No tag de volta e galera antes de começar o vídeo quero lembra-los a vocês que tem um serviço de qualidade Pra vocês assistirem os canais que vocês quiserem, isso mesmo, tanto canais de filmes, de esportes, de desenho, qualquer um E vocês podem estar assistindo o jogo do time do seu coração, tudo por apenas 35 reais ao mês E é isso mesmo cara, é só isso, 35 por mês e vocês podem estar assistindo na sua TV Smart, numa TV Box, no seu celular, no seu computador Então entrem em contato, o contato está aqui embaixo, o primeiro link na descrição que vocês vão estar direto falando com o fornecedor Que é pelo WhatsApp e falando com eles, vocês falarem que vieram pelo Noteg Games aqui E vocês vão estar conseguindo um desconto ainda se vocês comprarem um pacote de 6 meses ou 1 ano Beleza? Então entrem em contato e não percam essa novidade E agora vamos para o vídeo, porque agora a gente tem mais um caso daí do Neymar Falando sobre a Nádia, porque ela saiu de uma acusação pra ser então vítima aí de duas acusações Então, logo depois da vinheta Então galera, como eu falei, a Nádia na Trindade passou de vítima de estupro a alvo de duas investigações E quais seriam essas? Então, a Nádia chegou à 6ª delegacia da mulher no dia 31 de maio, como todos sabem E desde então ela foi tratada pela polícia como vítima de um estupro Porém, essa fase acabou, nessa semana A delegada Juliana Bussascos, ela falou em coletiva da imprensa Que não encontrou elementos suficientes para comprovar o crime denunciado pela modelo E na mesma ocasião, foi noticiado que ela está sendo investigada por extorsão e denunciação caluniosa A mudança na maneira como Nádia lá é tratada pela polícia civil Apareceu em vários momentos da coletiva Até mesmo antes de qualquer palavra ser dita Então, além de Juliana Bussascos, a delegada de defesa da mulher que investigou o caso Estava na mesma a delegada Monique Lima Da 11ª delegacia de polícia de Santo Amaro, da Zona Sul de São Paulo E à direita de Bussascos estava o diretor do departamento de polícia da capital O delegado Albano Davi Fernandes O primeiro a revelar a nova condição de Nádia E em pergunta que não havia sido direcionada a ele David Fernandes tomou a palavra Ele falou É importante salientar que todo mundo que movimenta o Estado Polícia, por um, em verdade, pode ser punido Então, é isto que tem que ser verificado Existe investigação? Sim! Então, a Juliana Bussascos, que trabalha numa delegacia especializada E segue a legislação específica Que delimita crimes a serem investigados A lei determina que nestes ambientes As mulheres sejam sempre tratadas como vítima O que justifica o título de delegacia de defesa da mulher E quando há suspeita de denúncia fantasiosa A legislação prevê que uma delegacia tradicional Seja, então, acionada No caso de Nádia, foi feita uma petição em nome de Neymar e seu pai Acusando a modelo de tentativa de extorsão O staff do atacante também havia mencionado Na TV, assim que o caso veio à tona Que teria recebido um suposto pedido de cala a boca Por isso, a presença da delegada Monique Lima na coletiva E a declaração do delegado albano David Fernandes Pode soar cifrada para quem não é íntimo dos termos de direito Mas o novo status de Nádia foi dito em português Bem claro nas duas vezes Em que a delegada Monique Lima se pronunciou Durante a entrevista coletiva E foi perguntado na coletiva Se a polícia tinha indícios de denunciação caluniosa Não foi um curso inicial Da iniciativa da polícia Mas porque nós fomos procurados por uma das partes Através de uma petição No caso, as partes, Neymar e o pai dele E como qualquer outra pessoa do povo Que nos aciona, o inquérito foi instaurado E a denunciação caluniosa É um crime previsto no código penal Para quando alguém aciona o aparato policial Ou faz surgir um inquérito contra outra pessoa Sem a denúncia ser verdadeira Ou seja, galera A Nádia fez todo esse alarde Fez uma denunciação E sem provas, cara Isso foi onde ela já tinha perdido o caso aí Ela denunciou o Neymar E não tinha provas Nenhuma prova concreta E o que ela mostrou de prova O que ela mostrou não era verdade Igual o negócio lá do médico Ela mentiu no lado médico Mentiu sobre o arrombamento Ela fez denunciação fantasiosa Ela mentiu E, além disso Está sendo investigada também Por conta da extorsão De ela ter ido na delegacia da mulher E tudo mais E ter feito isso Para tentar ganhar algo Porque agora que entrou a delegacia Tradicional, como eles falaram ali Que foi acionada Investigaram o caso com todo E já encerraram Já disseram que não Não houve estupro Então ela não tinha provas E também denunciou aí Fez todo esse alarde aí Para então descobrirem Todo esse acontecimento Né, velho Tudo o que aconteceu Ela foi Não foi vítima Ela, na verdade Foi a golpista nesse caso Então, velho Eu quero que vocês comentem aqui O que vocês acham sobre isso Mais uma vez Muito obrigado a todos Que estão acompanhando esse caso Os vídeos do canal Lembrando que Mesmo o caso do Encerrando Vai continuar tendo coisas Sobre Nádia Sobre Neymar E eu vou trazer notícias Sobre tudo aqui no canal Então não deixem de se inscrever E de dar o like Porque ajuda muito Aqui no fortalecimento Do canal, galera Então deixem o like Se inscrevam no canal Que é muitíssimo importante E, mano Vamos que vamos Que em breve A gente está batendo aí Os 200 mil inscritos Se Deus quiser Beleza? Falou, um abraço Até o próximo vídeo Fui